Com este gesto, a cidade de Espinho, Espinho e os seus habitantes, espinhenses, e de uma forma de particular o município, estão a preservar a memória deste grande homem, deste grande atleta, que muito dignificou o nosso concelho, que muito levou para além fronteiras o nome de Espinho. Corríamos o risco de o espólio deste grande atleta que foi António Leitão ser deslocado para outras localidades, porque sabemos que o António Leitão foi um atleta de excelência a nível mundial e corríamos manifestamente este risco, mas era vontade do município e era também vontade da família que este espólio do António Leitão ficasse na nossa cidade e por isso mesmo ele está depositado já à ordem da Câmara Municipal de Espinho, será agora devidamente tratado e catalogado e dispõe agora à Câmara Municipal de um prazo para abrir esta exposição ao público no nosso Museu Municipal, onde ficará em exposição permanente para que possa ser visto por todos os espinhenses, por todos os portugueses, por quem queira visitar este espaço museológico, para vivenciar aquela que foi a história de um grande atleta, de um grande campeão, que muito orgulha Espinho. Portanto, era o desejo dele que o espólio dele que ficasse na cidade, portanto, no fundo, onde ele toda a vida treinou, onde correu, onde viveu, portanto, sempre teve ligado ao Espinho, embora que corresse com a camisola do Benfica, mas toda a atividade dele como atleta estava aqui na cidade de Espinho, portanto, foi vontade dele que o espólio ficasse na cidade de Espinho, portanto, que fosse vista, no fundo, por todos os portugueses, mas principalmente que estivesse na cidade onde ele nasceu. Quer dizer, isto era uma coisa que já andava a ser amaturada, ponderada, não fazia sentido, portanto, um espólio estar guardado numa casa, não é? Porque é uma coisa que deve ser vista por toda a gente, principalmente quem gosta de atletismo, de esporto. O espólio é muito vasto, é bonito, tem peças muito bonitas que eu acho que as pessoas vão gostar. Muito obrigada.